Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal. Espero que você possa mais uma vez receber informação útil e ser abençoado através dessa mídia. Dentro da teologia islâmica, que é a minha especialidade, existe uma cosmovisão, onde quando você mente em prol de Allah, e essa mentira tem uma justificativa para um bem maior, então Allah te abençoa. Essa é a concepção de algumas facções islâmicas. Eu recebi aqui um print que, pelo visto, parece-me, e eu já tenho notado isso há algum tempo, que algumas seitas pseudo-cristãs devem ter uma teologia parecida, onde mentir em prol da sua seita deve ter algum benefício na cabeça dele. Eu vou postar para você aqui algo que você vai ficar pasmado e você vai observar a artimanha de alguns, usando fake news, usando usuários que não são verdadeiros, para poder trazer em godo a vida das pessoas. Quero que você saiba que nós estamos aqui fazendo pela verdade e que as seitas fazem pela mentira. E isso realmente tem um preço a ser pago. Falar a verdade não é fácil. Nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, para não cairmos em tentação. Vamos rodar a vinheta e você vem comigo, porque vai valer a pena. Esse indivíduo que eu vou chamar de CGS, ele teve uma discussão, não sei se foi pela internet, pelo zap, eu sei que eu tenho um print aqui na minha mão, vou botar aí na tela para você. E esse indivíduo, ele se dizia membro da Assembleia de Deus e acessando o site do CACP, ele foi depois conferir as evidências e se tornou adventista. Então, eu quero aqui expor algumas coisas para você ver como isso é fake news, isso é mentira, é engodo. E hoje nós vamos desmascarar mais uma pessoa apologista dessa seita que vem aqui até nós para tentar nos iludir. É assim o modus operacional de alguns deles, não vou dizer todos, mas de alguns deles. Eu já debati com um certo teólogo adventista que ele escrevia o artigo, depois ele entrava com o usuário fake e ele conversava com ele mesmo para nos atacar. É esse tipo de apologista que eu vou denunciar aqui. Imagino que esse aqui seja a cria daquele outro. Não vou aqui citar nomes porque esse indivíduo é cheio de processar, de querer, né? Mas nós, graças a Deus, vencemos esse indivíduo no processo já por duas vezes. Porque nós não trabalhamos com fake news, nós trabalhamos com a verdade. Mas olha lá, eu vou pôr aí na tela, nós vamos acompanhar a leitura desse post, porque tem coisas interessantes aqui para você observar. Esse adventista começa dizendo assim, Nunca será por dois motivos, mente cauterizada ao saber de fato quais são os ensinos, como a igreja ensina e não como os outros te apresentam. Então ele está dizendo que muitas coisas não são bem entendidas, porque esse meu amigo entendia o adventismo como nós, apologistas, apresentamos, e não como a própria igreja apresenta. E ele continua, Simples assim, você em comparação a mim é um pato de quando eu era inimigo desta igreja ou do adventismo. Pato na gíria é aquela ave que não anda bem, que não nada bem e que não voa bem. Ou seja, quando eu chamo alguém de pato, eu estou dizendo que ele é inapto, incompetente, inapropriado, que não faz nada certo. Veja que ele arrogantemente diz que o meu amigo hoje é pato, como ele um dia foi. Continua, quando eu era assembleano e fã do site do CACP, aí ele abre um parênteses, na qual esse site me fez adventista, tinha todos os artigos contra os adventistas, e analisando de fato a posição oficial da igreja, que me levou a entender que eu estava errado. Ninguém chegou em mim para mim e deu estudo bíblico a princípio da igreja, mas iniciativa minha e do Espírito de Deus. As frases mal colocadas aqui é dele, eu estou só ipsilitri, estou lendo o que ele escreveu. E uma coisa que nós observamos aqui é que, veja, ele está dizendo que conhece todos os artigos do CACP. Hoje ele está dizendo que conhece todos os artigos do CACP. Aí ele vai um pouco mais para baixo aqui e diz assim, Pode escrever aí, tenho 20 anos de adventista e ainda estou estudando todos os dias um pouco que ainda tenho muito o e ou o que aprender. Imagina debilóide que... aí o post é cortado. Ele ofende a pessoa que está em interlocução com ele e chama de debilóide. Então, vejam, voltamos ao post do indivíduo aqui e ele está dizendo que foi fã do site do CACP. Mas que ele se converteu joal adventismo há 20 anos. Esse print chegou na minha mão no dia 18 do 12 de 2020. Regredindo 20 anos, nós vamos para dezembro de 2000. E aí que começa o engodo. Primeiro, o CACP, oficialmente falando, ele começou as suas atividades num pequeno escritório da casa do irmão Manuel, onde o Paulo, ele e eu nos reunimos para produzir artigos. Isso em 1998. Está aqui no nosso estatuto. Nós falamos que começou-se as atividades do CACP em 1º de outubro de 1998. Mas o registro do estatuto e da primeira diretoria aconteceu no dia 27 de maio de 2006. 27 de maio de 2006. Nós trabalhávamos com apologética desde 1998. Um registro vai chegar só em 2006 com a criação de um estatuto, porque aí a coisa começou a crescer. Nosso trabalho começou a ficar volumoso. Agora, o que esse indivíduo aqui não deve saber, porque ele realmente comete uma gafe primorosa aqui. Primeiro, o texto dele é cheio de erros de português, erros de conjuntura, conjunção, enfim, a ideia do texto. Mas eu não quero julgar isso, porque na internet ou no telefone a gente não escreve direito mesmo. Não tem essa intenção também, não tem essa motivação. Ali, às vezes o corretor do celular muda o que a gente fala, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o texto aqui é todo jactancioso, arrogante, petulante. E aí ele vai dizer que leu todos os artigos do CACP. Para sua informação, nós temos hoje no canal do CACP, entre vídeos, PDFs e artigos, nós temos quase 800, 800 artigos ou vídeos ou PDFs falando de adventismo. Não é fácil ler todo esse material. Tem coisa lá que eu acho que nem eu li, de tanto material que nós temos no canal do CACP. Mas ele diz que já leu tudo. Se ele leu o que nós produzimos lá atrás, em 98, 99, eram pouquíssimos artigos. Pouquíssimos. Nós estávamos começando a produzir material. Mas uma coisa que talvez, e ele não sabe, porque ele deu uma gafe aqui, é que o CACP.org.br, que é o nosso site, estou pondo aí na tela, peguei lá no registro BR, Ele nasce na internet, oficialmente, no dia 12 de 1 de 2001, repito, 12 de 1 de 2001, está aí, data de criação. O CACP.org.br passa a existir em janeiro de 2001. Segundo o post desse engodeiro, CGS, que diz que era fã do CACP, que acessava o nosso site, Ele, então, se converteu ao adventismo em dezembro de 2000. Ou seja, um pouco antes, 2000, 99 e 98, é o tempo que ele deveria ser nosso fã. É muito difícil ser nosso fã nesse período, porque pouquíssimos nos conheciam. O CACP vai dar um boom depois do Google. Quando o Google aparece, não sei se é 2005, 2006, 2007, aí vai dar um boom. Nas procuras dentro do site do CACP, e a gente vai passar a ter milhares de acessos. Como eu já disse aqui, mais de um milhão de acessos. Mas até então, nós não éramos conhecidos, mas ele já era nosso fã. Ó, que coisa incrível, né? E aí, o que é o problema? Nós não tínhamos o site do CACP.org.br, que nasceu em 2001. Nós tínhamos uma plataforma gratuita norte-americana, chamada Geocites, ou Geocites. E esse site, a gente usava barra heresias. Então, ali, nós publicávamos, gratuitamente, nessa plataforma, alguns artigos que nós produzíamos. E mandávamos por e-mail, no site das igrejas, avisando, ó, nós temos artigos aqui nessa página. Mas o que eu quero dizer? Isso aqui é mentira. Fake news. Fake news. Arrogância, jactância e fake news. Coisa muito preciosa, parece-me, para alguns apologistas adventistas. Eu estou aqui mostrando documentos e evidências para vocês, que o CACP é registrado em 2006, o site do CACP nasce em 2001 e, até essa data, nós usávamos uma plataforma gratuita. Nada do que esse indivíduo fala aqui, condiz com a verdade. Quando é que ele era nosso fã? Se ele se converteu ao adventismo há 20 anos atrás. Isso aqui é só para você observar como são esses indivíduos. Criam fake news, criam usuários falsos, para poder gerar dúvida na cabeça das pessoas. Fale tudo. Eles não têm ética, eles não têm princípio, eles não têm valores. O princípio que ele tem é o da mentira, que é o que está em João 8,44. O diabo mente desde o princípio, vocês são filhos dele, disse Jesus para aquelas pessoas. E é o que eu posso dizer para algumas dessas pessoas, porque é o que elas estão fazendo, é mentindo. Ah, eu li todos os artigos do CACP. Ah, virei adventista. Vem adventista ler os nossos artigos aqui no site e assista os nossos vídeos para ver se você continua adventista. A não ser que você tenha algum problema cognitivo. Mas se você entender, conseguir entender o que está escrito aqui, eu duvido que você vai continuar adventista. E o que ele faz? Por que ele faz esse tipo de coisa, esse tipo de gente aqui? Porque ele não quer que as pessoas percam o seu tempo em ler os artigos. Porque se ela vir aqui gastar um tempo, ler, estudar, ela abandona a seita adventista. Porque a verdade é libertadora. E outra coisa, nós trabalhamos com evidências e com documentos. Tanto que esse indivíduo que, não esse aqui, um outro, que usava tanto fake news aí, que articulava-se entre si mesmo. Ele escrevia um artigo e depois comentava o seu próprio artigo. Esse cara nos processou. Queria que nós o indenizássemos por calúnia, por difamação. E nós ganhamos o processo duas vezes dele. Graças a Deus. Por quê? Porque ele usou fake news. É assim que acontece com esse pessoal. Eles não têm escrúpulos. Mas nós aqui só trabalhamos com a verdade. Eu estou só mostrando isso aqui. Eu podia deixar passar isso aqui. Mas eu falei para o meu amigo, eu vou fazer um videozinho aqui, porque isso merece uma nota. É só para mostrar como é que essas pessoas trabalham. Tá bom, gente? Bem, se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, divulgue para os amigos. E nos ajude a fazer pela verdade o que você viu categoricamente que as seitas não fazem. Nos ajude a fazer pela verdade para que a gente possa libertar, trazer graça à vida de outras pessoas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.